Não nos venham com essa história de golpe. Golpe é quando você tem avião voando, você tem tanque na rua, você tem baioneta exposta. Aqui não tem nada, aqui o que tem aberta é a Constituição brasileira. Seguida arrisca há nove meses e meio. Nós estamos em vias de aprovar o impeachment que vai proporcionar mudança de governo sem um empurrão, sem uma agressão, sem uso de arma, de forma pacífica, usando a Constituição do país.